Baby, esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo seu amor Estrelas no céu de neon, amor Lençol de amor nesse céu de estrelas Estrelas que somos não acabou Minha mente firulando no meio das estrelas Só essa noite dá um tempo nos planos A vida é um tango, não é brincadeira Minha mente no comando, mano, se amando Estamos sonhando, não tente detê-la E eu que planto me pego comprando A felicidade eu manto, o resto é só besteira Me fala quanto há quanto tempo, mano Que tu quer provar pra ela que não tá de brincadeira Gravando outra cena desse cabaré mineiro A vida antes da transa leve a vida a mineira Me leve a sério, mesmo que sério não pareça Que seja eterno, enquanto a vida nos mereça Baby, esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo seu amor É todo seu amor Baby, esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo seu amor É todo seu amor Legalizado demais nesse pico selvagem Somos a selvageria da humanidade Humanidade pife, eu privo a liberdade Só que nessa idade ninguém nos limita Sei que não é verdade, essa é minha liberdade Mas minha rebeldia é o que me identifica Minha maior verdade, sou minha autoridade O estado é meu escravo e ele não me priva Preso à liberdade, confundindo o sábio Sabe muito bem que eu não tenho juízo Fica até mais tarde rodando a cidade Sabe muito bem que é disso que eu preciso Eu sou o próprio retorno de Saturno O impróprio, o importuno Uma oportunidade, eu mudo tudo Somos a mudança dessa era Pregando o amor que é pregado a tantas eras Furando toda a dor com vibe boa E muita erva, a onda tá tão boa Então me espera amor, então me espera Somos a mudança dessa era Pregando o amor que é pregado a tantas eras Furando toda a dor com vibe boa E muita erva, a onda tá tão boa Então me espera, então me espera Baby, esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo seu amor É todo seu amor, baby Esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo seu amor É todo seu amor Esse seu sorriso pode trazer paz Com esse vestido sabe que é demais Então fecha os olhos e vamos dançar Baby, fica comigo até a noite acabar Hoje eu acordei meio pensativo Vejo várias coisas que não tem sentido Vejo várias guerras, mas qual o sentido? Eu não sei que é isso que eu tô sentindo Mas não vá sem antes me mostrar Qual é a razão pra gente ficar Em meio às estrelas, sente-me falar Como é que eu faço pro tempo acabar O tempo para Quando vejo seu sorriso encontrando o meu Quando está com esse vestido sei que não sou eu Que te olha sem parar, meu sorriso é seu O tempo para Quando vejo seu sorriso encontrando o meu Quando está com esse vestido sei que não sou eu Que te olha sem parar, meu sorriso é seu Seu sorriso é meu Meu sorriso é seu Baby Esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo o seu amor É todo o seu amor Baby Esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo o seu amor É todo o seu amor Baby Esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo o seu amor É todo o seu amor Baby Esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo o seu amor É todo o seu amor Baby Esse seu sorriso é sua melhor aposta E aquele seu vestido que cê tanto gosta Coloca que esse mundo é todo o seu amor É todo o seu amor Baby